Música 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 Isso aí ó, vai lá do outro, vai lá do outro, vai lá do outro, isso, já pode sair tirado na risco aí. Beleza, beleza, isso, trabalhando o cavapado, ele tá trabalhando o cavapado, ó, uma boa conexão aqui no carro. Beleza, isso, 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 isso. Quando chegar na estação, você faz uma pegada, Luiz, vai lá, deixa ela embora, vai aí que é o saco agora, viu? E... E... Boa! 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 Ricardo! Se 1 em 14 é 1 em 20! Beleza! O primeiro foi 1 em 6! Boa! 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 E aí, fala o que? Cortado no trabalho? É quatro anos de cortado? Cortado no trabalho? É do que a área de saúde. É do que a área de saúde. A gente se for igual. Pé de seguida. Fudir! 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 É, né? Beleza! Beleza! Essa é um pouco da sagada boa! Essa é um pouco da sagada boa! Fudir! 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 Isso, cuidado! Isso! Isso! Vem! 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 Passada aberta agora! Vem! 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 Vamos! Vai' embora! Vai' embora! Isso! Vai! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Aplausos 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 Vai não Vai não Vai, Helder, termina bem, Helder Termina bem, Helder Vem embora, Helder Vem embora, Finto Vem, vem Isso, isso É, mataram, mano Aplausos 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 Esse é o limite de trabalho, Ramalhada Esse é o limite de trabalho Aplausos Aplausos Bora Bora Isso aí, isso aí Beleza, melhor de rama Boa Boa Vamos, vamos, vamos Bora Boa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma